Eu já vi o Grêmio tomar 5x2 em Grenal, eu já vi o Grêmio tomar 4x1 em Grenal, já vi muitos Grenais ruins do Grêmio, mas talvez esse tenha sido o pior Grenal que eu já vi o Grêmio jogar, um dos piores com certeza. Eu também já vi muito time do Grêmio horroroso, já vi o Grêmio caindo mais de uma vez para a segunda divisão, já vi o Grêmio perdendo para times patéticos na própria Série B, ou na Copa do Brasil, ou enfim, em outras jornadas infelizmente inesquecíveis, mas esse Grêmio de hoje foi um dos piores Grêmios que eu já vi na minha vida, talvez o pior, talvez o pior. Por que talvez o pior? Porque por onde a gente olhava era pavoroso, não tinha nada, não tinha onde a gente se agarrar. Eu já vi Grêmios talvez tecnicamente piores que esse de hoje, mas que tinham mais vontade, pareciam brigar mais, pareciam vender mais caro a derrota, já vi Grêmios talvez também tecnicamente piores, mais organizados. Eu já vi Grêmios ruins com um pouquinho mais disso, um pouquinho menos daquilo. Hoje, para onde a gente olhasse, era pavor, era terror, era um Grêmio bagunçado, que parecia molenga, que sinceramente, durante os 90 minutos, eu não sei se teve um lance de vitória pessoal. Vitória pessoal, individualidade, alguém driblar alguém, ou alguém, ou o adversário tentar te driblar e tu interceptar. Não, parece que todas as jogadas, o Inter se dava melhor, defensivas ou ofensivas. O Grêmio errou tudo o que fez, o Grêmio passou 200 vezes no jogo, o Inter quase 500. O Grêmio não tocou na bola, o Grêmio teve 37% de posse, e quando tocou, errou muito mais. Esses poucos passes que o Grêmio deu, o Grêmio teve um índice de acerto de 70 e poucos por cento, o Inter quase 90 talvez. O Grêmio passou menos, errou mais, o Grêmio não fez nada. O Grêmio teve um escanteio, o Inter teve uns 9. Chutes a gol também, o Inter teve mais que o dobro da gente. É inacreditável, cara. Mais que o dobro não. Agora eu tô sem os números aqui, mas talvez uma coisa tipo 16x3, uma coisa absurda. Saiu barato, saiu barato. Eu tô triste, a palavra é essa, eu tô triste, eu tô desolado. E eu dizia antes do Grêmio, eu até acabei não gravando um vídeo hoje, pré-Grenal, porque eu ia falar um pouco disso, acabei não tendo tempo. Eu ia dizer que era o Grêmio do sangue doce. Era o Grêmio pra gente não criar crise numa eventual derrota. Era o Grêmio que, cara, tanto faz. Se o Grêmio ganhar, beleza, complica um pouco o rival, cria uma turbulência no rival, se garante em primeiro lugar, tá tudo certo. Se o Grêmio empatar, pior pro Inter. O Inter que tá com o técnico balançando, o Inter que tem mais ponto de interrogação no momento, o trabalho do Roger Tamar no início. E se o Grêmio perder, tudo bem, cara. Os dois times estão mal, é na casa deles, sempre há um favoritismo pra quem joga em casa. Teoricamente vai ser um joguinho feio, decidido num detalhe, ninguém vai golear ninguém. Então, pá, alguém vai ganhar, alguém vai perder, não há motivo pra crise. O Inter ganhando, no máximo, iguala a gente em pontuação. Então, não há motivo pra crise. Eu pensava isso, eu externalizava isso pra quem me conhecia, e eu quase gravei um vídeo falando disso. Mas, mesmo perdendo de 1x0, eu até brinquei com alguns amigos, cara, a gente podia empatar, né, um empatezinho de 1x1, joguinho duro, só pra segurar o Medina, né, pra não derrubar o técnico do Inter. Neste mesmo balaio, 1x0 pro Inter também tava valendo. É claro que eu não queria isso, porque ninguém quer perder Grenal, né, por isso que eu tava apostando no 1x1. Mas, neste mesmo balaio, um joguinho modorrento, truncado, 1x0 pro Inter, por mim, valeria a pena. Seguro o Medina, se Grenal não importa tanto pro Grêmio. Agora, foi 1x0 pro Inter e eu saí desolado. Eu fiquei desolado, fiquei triste. Fiquei mais do que preocupado. Preocupado eu já tô há dois anos. Fiquei profundamente triste com o que eu vi. Com o que fizeram com o Grêmio. Acabaram com o Grêmio. O elenco do Grêmio, que eu falo há dois anos, que estão sucateando, hoje é a sucata. Hoje é a própria sucata. Jeromel, coitado, já não é o mesmo. Um dos poucos que presta ali, já tá com 30 e todos os anos. Aí, esses nomes novos aí, que surgiram, é difícil achar alguém que se salve também. Os jovens, a maioria incógnitas. Alguns, talvez, até tenham um potencial e estão sendo engolidos por esse time horroroso que o Grêmio tem nas mãos. O Roger, que no primeiro jogo parecia ter tirado coelhos da cartola, parece que guardou todos os coelhos. Voltou a estaca zero, voltou com o Thiago Santos, voltou com não sei o que. Até assim, cara, o Roger é o de menos. O Roger precisa de tempo a trabalhar, né? Mas eu acho que ele é um pouco lento, o processo dele é um pouco demorado. E tudo bem. Se o Roger fizer esse time voar na Série B, é o que importa. Mas não é o que a gente vê acontecendo. A gente vê o Roger repetindo os erros dos técnicos antigos. Há quanto tempo vocês me ouvem aqui falando que o Grêmio é um time ruim, que joga com três atacantes e com o meio de campo vazio, descampado? Quantos jogos a gente perdeu no meio de campo? Hoje, o primeiro tempo foi um massacre do Inter com o meio de campo totalmente dominado. Totalmente dominado. E o Grêmio, o bom time do Grêmio, que perdeu para o Mirassol na Copa do Brasil, que hoje foi eliminado pelo Azures de Pato Branco, O Mirassol foi eliminado da Copa do Brasil, hoje, pelo Azures de Pato Branco. Esse poderoso time do Grêmio estava lá, com três atacantes. Com três atacantes, porque é a nova cartilha do Grêmio. É três atacantes. Um time sólido, como o do Grêmio, com três atacantes. Ah, Lucas, mas também, né? Como é que tu vai tirar o Cebolinha do time? Como é que tu vai tirar o... Não, gente. Não. Hildo, Elias e Janderson. Eu ainda não sei o tamanho do Hildo. Apesar de ele ter ido muito mal hoje, eu não vou me precipitar aqui. O Elias é outro que está demorando para mostrar, para se afirmar. Mas eu também não sei o tamanho dele. Do Janderson, eu já desconfio que eu sei. Tu não precisa jogar com esses três caras na frente. Tira qualquer um deles, tira um da ponta, tira o Janderson. E bota alguém no meio de campo. É tão elementar isso. Será que eu sou gênio? Será que eu estou perdendo dinheiro? Estou perdendo de ganhar 500 mil por mês para treinar o Grêmio? Porque parece ser tão fácil, cara. Eu tenho certeza que o Roger sabe fazer um monte de coisa que eu não sei. Entende um monte de coisa que eu não entendo. Mas tem umas obviedades que passam na mão de tanta gente. É o quinto técnico, cara. Tem que ser esse esquema. Vocês não entenderam, ainda que a gente não tem time mais para isso há muito tempo. É assim, é enlouquecedor. Eu geralmente sou advogado do diabo. Ou quando está todo mundo vibrando com algo, eu digo, alto lá, também tem que ver esse outro lado aqui. Quando está todo mundo também reclamando e triste com alguma outra coisa, eu também digo, calma gente, mas pelo menos tem esse outro lado aqui. Está muito difícil de ser advogado do diabo. Porque está muito difícil de ver o lado positivo do que a gente viu hoje, sabe? Porque eu me conheço e eu sei que o lado positivo, óbvio, que eu diria agora, é... Gente, pelo menos o gauchão e os grenais não estão mais nos iludindo como já nos iludiram. E nos levaram a esse buraco, inclusive ajudaram a levar para esse buraco. Pelo menos agora eles estão vendo que realmente precisa de reforços. Não tem esse papinho de, ah, não tem dinheiro, não sei o que. Tem que contratar e contratar bem. Mas, cara, eu sinceramente não sei se esse é um lado positivo. Porque quem está contratando são os mesmos caras que estão há dois anos contratando só bosta. De uma maneira equivocada, sem conhecimento de futebol, sem profundidade, sem criatividade. São os caras limitadíssimos que estão à frente do clube. E que agora vão trazer mais uns quatro nomes, sabe, sei lá. O que nos reserva aí essas surpresas maravilhosas que eles estão trazendo. E que talvez endividem mais o clube e não acrescentem bosta nenhuma de qualidade. Então eu não tenho mais essa esperança. E sem falar que eu também não sei nem até que ponto eles entenderam alguma coisa que o campo está dizendo. Porque isso não é de hoje, não é do Grenal. É de muito tempo. Então é triste. É muito triste. Feito era mais ou menos isso. Falou. Abraço. E aí